Conexões duradouras, Irmãs de Notre-Dame de Kossfeld e de Namur, Roma, maio 2022. Você já visitou o site das Irmãs de Notre-Dame de Namur? Se não, visite-o. Na parte superior há uma guia, Quem Somos. Clique nela e uma lista suspensa será aberta. Ao clicar neste link, você será direcionada ao site das Irmãs de Notre-Dame de Kossfeld ou das Irmãs de Nossa Senhora de Amersfoort. É uma bênção manter essas significativas conexões históricas entre nossas congregações. A comunidade da Casa Mãe teve a oportunidade de receber a recém-eleita equipe de liderança das Irmãs de Notre-Dame de Namur em nossa casa para almoçar e conversar no domingo, dia 29 de maio. A Irmã Mary Christian havia entrado em contato com a nova líder congregacional das Irmãs de Notre-Dame de Namur, Irmã Mary Johnson, dos Estados Unidos, convidando-a e sua equipe para uma visita. A nova equipe de liderança das Irmãs de Notre-Dame de Namur é uma maravilhosa mistura intercultural, assim como a nossa equipe de liderança. Além da Irmã Mary, a equipe tem três assistentes, Irmãs Evaline Acehó, do Quênia, Lorraine Connell, dos Estados Unidos, Amaraki Grace Ezeonu, da Nigéria e Miriam Montero-Berek, do Peru. Nosso Conselho Geral proporcionou às hóspedes um tour pela casa e pela propriedade. A seguir, toda a comunidade da casa-mãe as acolheu para o almoço. Após o almoço, as duas equipes de liderança reuniram-se para se conhecer melhor e a nossa equipe de liderança compartilhou a história da nossa conexão com Amersfoort e Namur. As equipes foram unânimas em reconhecer a importância de permanecermos conectadas. Certamente, haverá outras oportunidades para o encontro das três congregações para continuar o diálogo e a colaboração mútuas. Recentemente, concretizamos uma pequena, mas importante colaboração. Nossas irmãs italianas, que moram na propriedade dos Padres Oblatos de Maria Imaculada, aqui em Roma, acolheram uma irmã de Notre-Dame de Namur para morar com elas. Quanto é bom o bom Deus por permitir que façamos parte de uma família tão numerosa e tão vibrante. Música 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 Música